Exagerado E o meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda Loucura, tortura E que se dane a minha postura Se eu mudei você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso A culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finge que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô andando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finge que eu não tô falando com você Ninguém entende o que é que eu tô passando É você que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu inventei de você E que se dane a minha postura Se eu mudei você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso A culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finge que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô andando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finge que eu não tô falando com você Ninguém entende o que é que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu inventei de você Cristo, essa pegada é diferente Me apaixonei pelo que eu inventei de você Eu tô andando no meio da rua Eu tô andando no meio da rua Eu tô andando no meio da rua